Fala galera do meu canal, hoje nós estamos preparando aqui um legumes pra gente poder almoçar aqui em casa, aqui na pousada, estou aqui descascando essa cenoura e essa casca aqui a gente não joga fora, porque ela a gente usa pra poder fazer adubo pra colocar nas flores do jardim. Fica muito legal, a gente faz uma compostagem, fica bem interessante. Bom, as cenouras eu costumo cortar respeitando o tempo de cozimento de cada legumes. Como a cenoura é mais dura e eu vou colocar pra cozinhar junto com a abóbora, eu estou cortando ela em tamanhos diferentes, pra poder ficar com a mesma consistência na hora de comer. E uma coisa que eu gosto de fazer é cozinhar, porque como minha mulher vegetariana, a Marisa, ela não come carne, nenhum tipo de peixe, frutos do mar, carne branca, carne vermelha, carne de uma maneira geral, coisas de origem animal, ela não come. Então eu estou sempre tentando criar alguma coisa nova pra ela, pra poder incrementar o cardápio dela. né? Então, mas é sempre bom, porque eu estou sempre fazendo uma coisa nova, isso é até bom pra mim também, que aí desperta a curiosidade de fazer coisas novas. Ó, coloquei uma batata aqui, essa batata doce, ela já está no ponto. Eu agora vou tirar essa água e já volto com ela. Voltando aqui, aqui dentro, aproveitei a mesma água, né? Porque na água quente eu não vou gastar mais gás pra poder esquentar uma nova água, a mesma água da batata que vocês acabaram de ver. Esse legumes aqui eu acabei de colocar aqui na água quente. A abóbora entra um pouquinho depois, porque a abóbora é mais macia, né? Então eu vou esperar um pouco, colocar essa aqui no fogo primeiro. A salsinha já está aqui esperando. Está daqui a pouco. E aqui é assim ó, enquanto a gente cozinha, a gente fica vendo a flor de bougainville. O nosso jardim aqui tem algumas cores diferentes umas das outras. Essa aqui é rosa com um tom amadeirado. Essa aqui está mais pra rosa, rosa com vermelho. Tem aquela ali que é roxa. Essa é mais roxinha. E é isso. O almoço sendo preparado com esse fundo aqui. E aí galera, só para poder explicar para vocês uma coisa. Tem os legumes que estão sendo preparados, como eu falei, a abóbora já vai entrar daqui a pouquinho, né? Estou esperando a água voltar a ferver ali, né? E eu também vou preparar uma soja, né? Vou fazer algo parecido com a moqueca com soja, tá? Separa os ingredientes aí para vocês verem. Isso aqui é muito simples. Porém, a gente precisa ter o básico. Isso aqui é soja, né? Você encontra esse tipo de soja na Casas Pedro. Essa aqui é escura, porque ela tem um fundo na a composição dela de beterraba. Então, não se pode comer todo dia, porque ela é transgênica, mas pelo menos três vezes por semana, né? Com a porcentagem baixa, dá para comer sim, tá? Aí ela tem que ir com água no fogo para poder hidratar. Dá para hidratar sem ser no fogo também, para não gastar gás. Porém, demora mais. Tem que ficar de um dia para o outro para ficar bem hidratada. No fogo, dez minutos de fogo ela já fica bem hidratada, tá? Eu vou descrevendo aqui o passo a passo para vocês. Tem pimentão verde. O ideal é que tivesse vermelho e amarelo, só que aqui na ilha onde a gente mora não tem. Porque aqui as coisas são bem escassas. O pimentão verde, cebola, tomate e salsinha. E também vai entrar um pouco de coentro que dá o toque na boqueca, tá? Ó, já coloquei no fogo. Agora esperar um pouco para poder ferver e hidratar. Galera, estou aqui preparando os legumes. Na verdade a cebola é uma raiz, né? Mas que eu costumo dizer que se eu fosse abrir um dia um restaurante, eu adoro cozinhar, seria, ele teria o nome de alho e cebola. Porque a base das comidas que eu costumo fazer aqui em casa, elas seguem essa linha, né? alho e cebola. E gosto bastante mesmo, assim. E detalhe, para você poder cozinhar legal, sem ter, que ficar naquela de, ah, tá cozinhando. Esqueceu isso? Esqueceu aquilo? Né? O ideal é que você separe tudo, corte tudo, para depois você só ir montando o prato no fogo, né? Para não ter que ir fazendo tudo em cima da hora. Porque dependendo do ingrediente, tem uma hora certa para entrar, uma hora certa para sair da panela. Então tem que estar tudo certo para você não atropelar aí o seu andar da carruagem, né? O tomate, ela está bem madura, vai ser boa para...